Johnny Antunes vem destacando o campeonato espanhol Tem muita coisa acontecendo, tem bola rolando E você está acompanhando, fala Johnny Boa tarde Mora Júnior e boa tarde você telespectador Que está juntinho com o Osco no programa de hoje Trago para vocês informações quentíssimas lá Do campeonato espanhol, do La Liga Que está no modo turbo, tendo jogos todos os dias E teve chuva de gols no jogo dessa quarta-feira O Sassuna acabou recebendo o Atlético de Madrid E acabou tomando uma saraivada forte lá Recebeu o Atlético de Madrid e tomou cinco gols em casa O visitante amargo de receber Também tivemos um empate entre Eibar e Atlético Bilbao em 2x2 E o único jogo que ficou em 0x0 mesmo Foi o jogo do Valadolid Celta Que acabou terminando em 0x0 Esses foram os resultados da quarta-feira Lembrando que hoje ainda teremos mais dois jogos Para completar a 29ª rodada E com esse resultado do Atlético de Madrid Acabou mudando a posição O Atlético de Madrid agora assume a quarta posição ali Entrando no G4 Para poder se classificar para a Champions League E o Getafe que estava ali na quarta posição Caiu para sexto O negócio ficou um pouquinho complicado lá no La Liga Eles que estão acelerando ao máximo E daqui a pouquinho eu estou de volta Para trazer para vocês a entrevista que eu fiz com o Gregory Motorista de aplicativo na cidade de Curitiba E a região metropolitana Daqui a pouquinho eu estou de volta Um abração Johnny Antunes vem trazendo um assunto interessante Ele bateu um papo Fez uma entrevista com o motorista Jorge Motorista de aplicativo Para ver como que está a situação dele e de seus companheiros De que forma estão vivendo Nessa pandemia do Covid-19 A matéria é interessante e vale a pena acompanhar Fala aí Johnny Boa tarde Gregory Muito obrigado por estar conosco aqui no Placar Transamérica E eu te convidei para estar participando aí Dessa entrevista Justamente para saber como que anda o trabalho de aplicativo Durante essa pandemia né Você que está na linha de frente E tendo contato direto com as pessoas Como que você está fazendo para se proteger Neste momento para evitar um possível contágio Boa tarde Johnny Boa tarde Moura Júnior O que eu estou fazendo para evitar um possível contágio Utilização da máscara Utilização de álcool em gel Orientando os passageiros que possam sentar no banco de trás Para evitar qualquer contato E também faço a higienização diariamente A hora que eu paro A hora que deixo para o outro dia trabalhar Porque se cada um fizer a sua parte Todos vamos garantir mais vidas aí E as orientações que você tem dado para os passageiros Eles têm seguido as normas Eles têm utilizado máscara Sentado no banco de trás Como é que está sendo assim Quando você tem um contato direto com o passageiro Então acredito que as pessoas têm que ter mais orientação Mais informação Evitar o banco da frente Manter sempre até duas ou três pessoas Para que possa respeitar todas as normas aí Porque muita gente não utiliza ainda a máscara Muita gente não quer utilizar a máscara Aí fica chateado com a gente Mas normas é normas Acaba ficando um pouco complicado Os passageiros não respeitarem O uso da máscara De distanciamento Até porque isso daí é uma lei em Curitiba O motorista de aplicativo que foi flagrado Levando o passageiro no banco da frente Ou sem a máscara Ele é multado Então isso daí Acabaria complicando até a vida do motorista E com relação à diminuição das corridas Que a gente tem acompanhado Nas redes sociais Muitos motoristas reclamando Como você está fazendo Para se virar Para pagar suas contas Nesse momento de pandemia Que as corridas diminuíram Então, para manter as contas Está bem difícil a situação aí Diminuiu bastante as corridas Acredito que aí A gente tem que trabalhar 10, 12 horas aí Eu estou saindo cedo Para manter as contas Ainda mais a gente que paga Aluguel de carro Aluguel de casa Alimentação Filhos Então a gente busca Sempre manter a rotina E ficar aí na rua Porque está complicado E outra situação complicada Que a gente tem acompanhado Nas redes sociais É com relação aos assaltos Você chegou a sentir Um aumento Da periculosidade Você está se sentindo Mais inseguro Nesse momento Como é que está sendo Para você? Então, a questão dos assaltos Eu acompanho colegas aí também Que estão passando Por situações difíceis A gente tenta evitar O máximo Lugares aí Que estejam risco Mas as pessoas Têm que entender Que aqui existe Um pai de família Um pai que tem que pagar as contas Levar o sustento Para os filhos Então a economia Está muito difícil Mas tem que pensar Que aqui é um trabalhador honesto E está lutando O pão de cada dia E está lutando E está lutando E está lutando